Bom dia, bom dia! Começando mais um Tudo de Oficina na Total Mecânica Olhos d'Água Taquara, Rio Grande do Sul. Beleza, pessoal? Tamo aqui com mais uma... Pegar assim pra enquadrar ela, né? Mais uma tracker aí, né? Essa tracker aqui, pessoal, é a tracker do Ronan, beleza? E a gente... A gente não, o Ronan entrou em contato comigo, esteve aqui na oficina e contou o caso dessa tracker aqui, beleza? Ela já veio assim desmontada, tá, pessoal? Já vou passando pra vocês ali o que aconteceu com ela, beleza? Essa tracker aqui, ele e o irmão dele desmontaram ela. Bom, vamos no começo lá, tá, pessoal? Essa tracker aqui, ela arrebentou correia dentada, eles arrumaram ela, assim é a história que o Ronan passou pra mim, tá? Eles botaram pra funcionar de novo a caminhoneta e ela voltou a arrebentar a correia dentada. Aí eles acharam uma folga muito grande na bomba de alta, tá? Eles não estavam errados mesmo, o problema era na bomba de alta, que estava derrubando a correia. Aí depois, ao decorrer dos vídeos aí, a gente for fazer, a gente vai mostrar as capas ali, onde a correia pegou nas capas e aquelas coisas todas, né? Eu já andei fazendo um inventário das peças, né? E não consegui gravar pra vocês, tá, pessoal? Queria mostrar a bomba, eles abriram a bomba, não fui eu que abri a bomba de alta, ela já estava aberta. E ali já deu pra ver que a bucha da parte de trás da bomba já tinha sido queimada, né? No caso, porque ela vai soltando fragmentos, né? E vamos, e vai indo, né? E, então, pessoal, eu levei já os bicos dessa caminhoneta e a bomba tá lá no bombista, tá? Onde vai ser feito. Falta eles passarem um orçamento ainda, eles não passaram, porque tá difícil, tá, pessoal? Tá muito difícil. Hoje, hoje eu consegui peça pras tracker, né? Não só pras tracker, tá? Isso é meio geral o troço, né? Só os carros aí que tem o giro bastante de peça aí, que o pessoal, o que fica meio adormecido na partilheira, né? Então, isso aí, queimaram o estoque e eles vão botando assim, mas aí é devagarinho, tá? Então, tá difícil de conseguir. Eu tava procurando, só pra vocês verem, tá, pessoal? Eu tava procurando, polca pra roda das tracker, não achava. A Rosa hoje vai fazer uma compra de polca de roda pra gente ter aqui na oficina, tá? Comprar uma quantidade já maior, né? Pra gente ter na oficina. O que eu ia dizer pra vocês quando eu não estava? Tá, o negócio da bomba e dos bicos, tá, pessoal? Peço desculpa pra vocês, não mostrei pra vocês. Essa troca aí do... Essa retirada dos bicos. Os bicos estavam no lugar, tá, pessoal? Mas a bomba não. E aqui eles já fizeram isso aí, tá, pessoal? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Não botei a lâmpada aqui em cima ainda, tá escuro aqui. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Deixa eu botar a lâmpada aqui em cima e eu já volto aí. Aí sim, agora ficou melhor, né, pessoal? Bom, pessoal, que nem eu tava falando pra vocês, ela já veio desmontada, tá? Já veio desmontada aqui e agora eu tô observando. Tá faltando um parafuso da carroceria aqui, ó. Vamos ver se nós achemos o parafuso, ó. Tem que ser um igual esse aqui. Tá, pessoal? Então, ele vê, ela veio desmontada, né? A tracker, né? Eles desmontaram tudo isso aqui. Se for pra tirar a bomba, tá, pessoal? Eu não sei também o que eles fizeram lá, não interessa nada, tá? Só um comentário que eu vou fazer aqui. Não precisava ter desmontado tudo isso aqui, tá, pessoal? Não sei o que eles fizeram lá, né? Mas tá desmontado aí tudo. Os bicos fui eu que tirei. E tudo certo, tá, pessoal? Então, aqui agora nós vamos botar essa bateria na carga. Vamos ver se... Ah, outro detalhe, tá, pessoal? O Renan... O Renan não. É Rona. O Rona disse que essa caminhoneta já faz um ano que tá parada, tá? Então, tem que ter alguns cuidados aqui a mais se ela tá tanto tempo parada. Primeiro, tirar o tanque dessa caminhoneta e fazer limpeza, tá, pessoal? Isso aí tá... Isso aí com o diesel que nós temos hoje, já tem que fazer quando a caminhoneta tá rodando. Imagina se ela ficou parada, tá? Trocar os filtros todos dela, né? O que que mais? Fazer limpeza, tá? Isso aí vai ter que ser feito. Não adianta. Fazer uma limpeza no sistema aqui, né? Pegar os canos aqui e empurrar pra trás, né? Ver se tá tudo certo aqui, né? Um monte de coisa aqui que a gente vai ter que tirar, pessoal. Não tem o que fazer agora, né? Foi tirado o cavalete todo da bomba aqui. Não precisava ter tirado, né? Mas tá fora agora, né? Agora a gente vai dar uma... Olha aqui, ó. Essas mangueiras aqui, ó. A gente já vai providenciar, pedir pra Rosa providenciar essas mangueiras aqui. Todas as duas, ó. Essa aqui é do trocador de calor da caminhoneta, tá? Aqui nós temos... Olha aqui, ó, pessoal. Olha só isso aqui, ó. Olha o que que eu achei aqui pra nós incomodar. Tá vendo aqui? Levou um... Foi esmagado esse fio aqui. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Foi esmagado esse fio aí. Então aqui nós vamos ter que fazer um isolamento aqui. Vou fazer direitinho isso ali. E é isso aí, pessoal. Vamos tirar o filtro fora aqui. Tá? Aqui já tá faltando um parafuso do filtro, ó. E o... Faltando o parafuso e a buchinha, tá? Essas buchinhas aí nós vamos começar a fabricar também pra fazer isso aí. Aqui nós temos um BO. Não tem uma tomada aqui, ó. Vamos ver se nós conseguimos uma tomada pra isso aqui. Pra nós fazer os fiozinhos certinho aqui, ó. Isso aqui deixa pé, tá, pessoal? Isso aqui se parar de funcionar não acelera. Qualquer fiozinho desse aí não acelera mais a caminhoneta. Beleza? Então tá aí, pessoal. Como é que eu vou dizer assim, ó? Aí as pessoas perguntam, né? Até perguntaram pra mim ontem. Ontem eu cheguei no... Ontem eu cheguei no acessório de peça. Com uma tracker, né? Que eu tô testando essa tracker. Não é a minha. Tô testando outra tracker aí. Então eu tô rodando com ela. E já apareceu uns BO. Mas isso aí é coisa pro outro vídeo. E o cara perguntou pra mim. Ah, foi tu que chegou naquela tracker? Ela é diesel? É diesel. Diz ele, cara, eu tenho... Daí o cara, como tá no acessório, né? Ele lá era um mecânico também, né? E aí... E aí ele pegou e... Ele pegou e falou assim... Ah, eu tenho um vizinho meu lá que... Eu não vou mexer na tracker. Eu não mexo nessa caminhoneta. Diz ele que o cara tá se quebrando. Já levou em duas, três oficinas. E não resolve o problema da caminhoneta dele. Diz ele... Tu pega essa caminhoneta depois que passou por algumas oficinas? Porque daí eu mando ele levar pra ti lá a caminhoneta. Eu digo, pego, né? Já peguei aqui, ó. Essa aqui tá desmontada, né, pessoal? Olha aí, ó. Ela tá desmontada, né? E se ela tá desmontada... Se ela tá desmontada... Eu já peguei aquela... Outras caminhonetas aí que vem tudo de oficina, né, pessoal? Vem pô... Na realidade, vem poucas caminhonetas que não vem de oficina. Beleza? Então é isso aí, tá, pessoal? A gente pega o serviço, sim, que vem de outra oficina. Só que foi o que eu disse pra ele, né? É um serviço mais delicado, né? Esse aqui é um serviço mais delicado. A gente não viu ela funcionando, né? Ela teve a correia arrebentada. Então é complicado, né? Então duas vezes ela arrebentou a correia. Problema, tava derrubando a correia. Bom, aqui, pessoal, depois eu vou mostrando pra vocês de acordo como a gente vai tirando aqui, né? Pode aparecer muita coisa aqui. Provavelmente eu vou ter que lavar esse cofre aqui também. Tá? Vamos ver se a gente consegue fazer isso aí. Bom, princípio aqui, pessoal, como ela arrebentou a correia, é tirar o cabeçote fora. Teve gente, tá, pessoal? Deixa eu virar aqui de novo. Deixa eu tentar comentar isso aqui com vocês, que foi uma pergunta. Pergunta não. O cara simplesmente disse, tracker não cabeceia válvula. Não entorta a válvula, não dá nada. Tá? Só botar a correia e andar. Pode, em algum caso, pessoal, você botar a correia e a caminhoneta voltar a funcionar perfeito, tá? Na última caminhoneta aqui, acho que foi a do Clovis, né? Que tava com o correia arrebentada. A caminhoneta dele quebrou um guia de válvula dentro, tá? Então seria um vacilo a gente botar a correia aqui e fazer essa caminhoneta funcionar. Tá, pessoal? Tem que ver se não quebrou o balanceiro. Outra coisa, tá? Se quebrou o balanceiro, se trincou o balanceiro, entortou o balanceiro, troque os tuchos, tá? Também da caminhoneta. Porque os tuchos, tá? Leva aquela paulada e deforma ele dentro. Depois você vai ter problema, vai ter que abrir de novo o carro aí, tá? Já aconteceu isso aí comigo, tá, pessoal? Queria aproveitar a coisa e queria aproveitar. E no fim, quem toma no zóio é a oficina, né? Porque o dono paga uma vez só, né? A segunda vez, quem paga é o mecânico. O mecânico é a oficina. Beleza? Então tá aí, tá? Cuidado aí com as... Cuidado aí com o cabeçote, tá, pessoal? O certo é revisar. Olha aqui, ó, pessoal. E essa caminhoneta aqui tem, ó. Eu sempre falo no gancho aqui, ó. Em outras eu já falei, ó. O gancho pra te tirar ela, ó. Os outros mecânicos, tudo deixa esse gancho fora. Não coloca mais, ó. Aí tu quer tirar o cabeçote aqui, ó. Barbada. O cabeçote não. Tirar o motor aqui é barbado, ó. Tu bota a corrente aqui e ele sai certinho com a traque aqui. Claro que eu posso botar a corrente no parafuso aqui e puxar ele igual também. Não tem problema nenhum, né? Aqui tem os pininhos, tá, pessoal? A gente vai tentar arrancar esses pininhos do cabeçote. Tá todos eles aqui, tá bem firmezinho, mas pra eles não perderem lá. Vamos arrancar eles fora. Vamos ver se saem essas velas. A gente vai ter que testar essas velas também, né? Provavelmente não vai ser dado plano nesse cabeçote. A gente vai medir a altura. Vamos ver a altura da junta. Aqui tá com dois picos aqui a junta. Ó, pessoal, tá no lugar aqui, ó. Olha aí, ó. Dois picos a junta. A gente vai fazer o teste pra ver se tá correto. Esse pico aí da junta, porque às vezes tá errado, tá, pessoal? Tá errado. Aqui enferrujou um pouco o tensionador, ó, pessoal. Mas que bom ano parado, ó. Se o rolamento estiver bom, mal. O certo aqui é botar novo, né, cara? Justamente da correia dentada, ó. Aqui nós já temos problema, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Tá? Então a gente já vai contabilizando isso aí. Beleza, pessoal? Tá aí a caminhoneta. Vamos remover o cabeçote fora. E aí vamos ver o que aconteceu aí dentro. E a gente vai mostrando aí agora daqui pra frente, né? A gente já fez a apresentação da bicha, né? O Ronan tá bem... O Ronan tá bem apreensivo, né? Louco pra... Pra... Pra ver essa caminhoneta funcionando, né? Olha aí, ó. Vamos ver aí o que que tá pegando. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Vamos... Vamos iniciar aí. Eu não precisava ter desmontado tudo aí. Agora eu vou ter que quebrar a cabeça. Vamos ver se todos os parafusos procedem aí, né? Esse lado aqui não precisa desmontar mais nada, né? Só... Só mais algumas coisas por trás ali pra tirar o cabeçote. E o resto tá tudo fora aí, né? Tudo fora aí, mas... Vai ser barbado. Beleza? Pessoal, a gente já viu que tá faltando um borne da bateria, né? Que foi tirado. Sem problema. A gente bota um borne aqui, né? Os fios aqui da... Do acelerador, né? Da borboleta. É... Não tem mais plug, tá, pessoal? Foi só enfiado ali. Lógico, eu marquei os fios. E eu tenho... Aqui parece que as cores tão original, né? A gente sabe as cores dele aonde vai, tá? A gente tem uma mansa burro. Então, por isso que eu tive que desligar, né? Pra conseguir tirar. Beleza? Então, aqui o primeiro BO. Outra coisa é o acelerador. Eu tentei tirar aqui pra não mexer nos fios, né? Vai que o cara não consegue o conector, né? Eu quero ver se eu consigo um conector pra botar aqui, né? Certinho. Lógico, se o Ronan aceitar, né? Aqui outra coisa, ó, pessoal. Tá faltando... Tá faltando parafuso. Aqui foi arrancada a tampa aqui de proteção, ó. Tá bem... Bem zoado, né? Eu vou ter que ver esse fluxo de massa de ar, aí, se tá inteiro. Beleza? Deixa eu ver se eu... Vou botar o óculos aqui. Fazer ao vivo aqui com vocês. Fazer ao vivo aqui com vocês. Só um pouquinho, tem que pegar meu óculos. Aquilo lá é minúsculo. E essas coisas miudinhas já não tô mais conseguindo, tá, pessoal? Olha o olho. Tá? Deixa eu ver esse fluxo de massa de ar. Tá, pessoal? Já vai um fluxo de massa de ar aqui, tá, pessoal? Não tem. Deixa eu dar uma olhadinha melhor aqui. É. Aqui tá rompido, tá, pessoal? Já o fluxo de massa de ar aqui... Já era. Beleza? Então, já vai pra nota aí, pro orçamento aí. Um fluxo de massa de ar. Isso aqui é direto, tá, pessoal? Esses fluxos de massa de ar aqui... Eu até tenho em casa isso aí, tá? Porque é um atrás do outro. Se o caminhonete já tem um problema aqui... Vem no fluxo de massa de ar, tu vai olhar ali, tá rompido os fios ali. O que que acontece? O pessoal tira o mangote fora aqui, que nem eu fiz aqui, ó, tá? Tira o mangote fora pra mexer em alguma coisa e o fio aqui fica conectado no fluxo de massa de ar. Deixa o filtro aqui, ó. Tá? E aí o ar não passa mais aqui. Aqui fica parado. Ele vai aquecendo, vai aquecendo até romper ali. Tá? É batata. Beleza? Então, agora eu vou começar a desmontar esse lado, que esse lado aqui... Já tá... Já peguei o meio caminho andado. Outra coisa que eu quero mostrar aqui pra vocês, ó... Não tem mais rosca aqui dentro, ó, pessoal. Tá solto aqui, ó. Tá? Então... Vamos ter que embuchar aqui já com... Com rosca aí pra nós não esquecer... De passar isso aí pra retífica. Beleza? Um pouco diferente aqui, tá? Mostrando as coisas que tão faltando na caminhoneta pra pegar o gancho dessa do Ronan aqui pra fazer, tá? Só dois parafusos da caixa de ar, tá, pessoal? Tava faltando um. Só um. Tá? Só uma buchinha dessa aqui. As outras não tem. Tá? Então vamos... Vamos se organizando aqui, ó. Eu vou pegar e vou no torneiro lá. Vou pedir pra ele fazer essas buchinhas aqui, ó. Que é bem legal isso aqui, tá, pessoal? Pra deixar tudo certinho, a gente vai botar um parafuso, uma roela. Não que eu tô dizendo, ah, porque não tá original. Outra coisa, ó, pessoal. Esses fechinhos aqui, ó, pessoal. Só tem dois, ó. Dois tá faltando. Isso aqui eu consegui, pessoal, num site aí fora do nosso país. E eles me mandaram, tá, pessoal? Mandaram um pacotão aí disso aqui. Então a gente... A gente tem um estoque isso aqui. A gente vai botar duas... Eu nem sei o nome disso aqui. Mas é o... Acho que é o fecho do filtro de ar. Que ele... Cinta da... Acho que é fecho do filtro de ar. Então a gente vai colocar... A gente tem pra colocar. A gente vai passar pro Renan... Pro Ronan. E vamos... Ver se nós... Botemos aí... O... Deixar tudo fechadinho lá. O filtro de ar dele lá já puxou a borrachinha pra dentro, assim, ó. Porque puxa o ar aqui, né? Não fica esmagado aí certinho. Beleza? Então a gente vai mostrando aí as coisinhas que estão faltando. Beleza? 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 Beleza?